Música Nós vamos dar início ao estudo do capítulo 8 que descreve a abertura do sétimo selo e você vai perceber também no capítulo 8 que vai falar sobre o toque das quatro primeiras trombetas é o assunto do capítulo de número 8 nós vamos dividir em dois programas ou pelo menos em mais de um programa hoje nós vamos estudar o primeiro tema que seria a abertura do sétimo selo vamos estudar o que é que vai ocorrer na abertura do sétimo selo e depois vamos estudar sobre o toque das quatro primeiras trombetas então você vai perceber que esse capítulo de número 8 ele vai encerrar a primeira série de juízos você lembra disso? que durante o período tribulacional durante os sete anos de tribulação haverá três séries de juízos primeiro os sete selos depois as sete trombetas e depois os sete cálices da ilha de Deus nós já estudamos sobre a abertura dos seis primeiros selos vamos estudar o capítulo 8 que descreve essa abertura do sétimo selo e ainda no capítulo de número 8 nós vamos estudar sobre a segunda série de juízos ou pelo menos o início da segunda série de juízos que é exatamente as quatro primeiras trombetas observe que são sete trombetas também mas no capítulo 8 nós encontramos quatro no capítulo de número 9 nós encontramos a quinta e a sexta e assim sucessivamente nós estaremos estudando nos próximos programas então vamos ver o que diz a palavra de Deus Apocalipse capítulo 8 versículo de número 1 está aí essa imagem essa imagem como que uma mão como se fosse a mão do próprio Cristo porque é o cordeiro que está abrindo todos os selos foi ele que abriu os seis e ele que abre o sétimo selo então o que é que vai ocorrer na ocasião em que esse selo será aberto o texto diz e havendo aberto o sétimo selo fez-se silêncio no céu por quase meia hora então a primeira coisa que nós vamos aprender João diz isso quando foi aberto esse sétimo selo houve um silêncio no céu por quase meia hora e é interessante nós observar isso nas visões nas revelações do Apocalipse silêncio não é comum é comum a gente descrever o que? João descrever hinos louvores adorações cânticos muitas vezes João descreve diálogo às vezes é um anjo que fala às vezes é um dos anciãos que fala com João então nós vamos perceber que às vezes tem perguntas e respostas mas nessa ocasião da abertura do sétimo selo João disse que houve o que? um silêncio no céu por quase meia hora e esses quase 30 minutos quase meia hora tem sido causa de muitas discussões entre teólogos entre estudantes da Bíblia entre aqueles que comentam o livro do Apocalipse cada um deles traz a sua interpretação cada um deles procura explicar o texto procura explicar o porquê desses quase 30 minutos de silêncio o que significa esse período de tempo bem na verdade o texto bíblico não diz o porquê essa é a razão a Bíblia não diz o motivo desse silêncio diz apenas que houve o silêncio vamos ver o texto observe e havendo aberto o sétimo selo fez-se silêncio no céu por quase meia hora mas quando nós lemos o contexto eu sempre falo sobre essa regra da hermenêutica de não isolarmos o texto então quando nós lemos os versículos posteriores nós vamos observar que eles descrevem duas coisas importantes a primeira que é a aparição de sete anjos que vão tocar as sete trombetas anunciando o que? a segunda série de juízos a segunda série de julgamentos e a segunda que é o registro das orações dos santos capítulo de número 8 é um dos textos que destaca a oração dos santos nós vamos explicar sobre isso daqui a pouco então nós vamos o que é que nós entendemos? professor qual é a sua interpretação desses quase 30 minutos de silêncio? pelo contexto nós vamos perceber que esse silêncio não tem necessariamente um sentido profético escatológico não é nada futuro que vai acontecer não nós vamos perceber como um momento de uma expectativa é como se houvesse um intervalo de tempo entre uma revelação e outra João diz isso havendo aberto o sétimo selo fez-se silêncio no céu por quase meia hora se houvesse um significado profético escatológico futuro com certeza o texto nos daria margem para isso haveria alguma explicação para isso mas o texto simplesmente não fala então nós preferimos crer assim quando eu digo nós estou dizendo que fazemos parte do grupo de teólogos que entendem que não existe um significado profético nem escatológico e sim um intervalo de tempo entre uma visão e outra entre uma revelação e outra que João teve no livro do apocalipse vamos voltar ao texto vejam o que diz o versículo de número 2 diz e vi sete anjos que estavam diante de Deus e foram lhes dadas sete trombetas então nós já explicamos em programas anteriores é só para você relembrar recapitular no período da grande tribulação haverá três séries de juízos três séries de julgamentos primeiro abertura dos sete selos que é o próprio Jesus quem abre os selos nós já explicamos sobre isso depois o toque de sete trombetas que são anjos são seres angelicais que vão tocar as sete trombetas e depois outros sete anjos que vão derramar os sete cálices da ira de Deus sobre a terra então esses sete anjos que aparecem aí no versículo 2 na verdade são anjos que vão tocar as sete trombetas anunciando a segunda série de juízo sobre a terra nós vamos estudar mais detalhadamente cada um uma dessas trombetas cada um desses juízos desses julgamentos mas eu posso antecipar e posso dizer que as quatro primeiras trombetas vamos falar de catástrofes naturais que vão atingir a terra que vai atingir o mar que vai atingir os rios que vai atingir os astros e as três últimas descrevem sofrimentos que vão ser impostos diretamente aos homens mas não vamos antecipar hoje a partir do próximo programa se Deus assim nos permitir nós vamos voltar a explicar cada um desses juízos cada um desses julgamentos que ocorrerão na terra quando os sete anjos tocarem as suas trombetas vamos voltar ao texto mais uma vez aí diz e viu os sete anjos que estavam diante de Deus e foram lhes dadas sete trombetas versículo 3 agora aí diz e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar então observe que mais uma vez aí aparece outro ser angelical e isso é muito comum no livro do apocalipse há muita aparição de seres angelicais inclusive isso é uma das características da literatura apocalíptica e é interessante que o pastor Severino Pedro da Silva no seu livro Apocalipse versículo por versículo ele diz isso que no novo testamento os anjos aparecem 175 vezes detalhe 71 vezes só no livro do apocalipse então quando nós lemos os 22 capítulos nós vamos perceber que 71 vezes aparecem esses seres angelicais agora é claro que a grande maioria deles aparecem para executar algum juízo mas nem todos vamos ver o que diz o texto capítulo 8 versículo 3 voltemos ao texto aí diz e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo um incensário então é bom nós explicarmos o que é um incensário bem mostra a imagem por favor amplia aí muito bem mais ou menos esse objeto aí um objeto uma espécie de um recipiente que era usado pelos sacerdotes para queimar incenso ou substâncias aromáticas no templo ou lá no tabernáculo então na realidade eram os sacerdotes que usavam lá no templo ou lá no tabernáculo esse objeto esse utensílio aí onde colocava as brasas com as substâncias aromáticas para que quando as brasas o fogo queimasse aquelas substâncias aromáticas subisse aquela fumaça aquele aroma agradável a presença de Deus então aqueles aquelas especiarias aquelas substâncias aromáticas eram colocadas dentro do incensário que através do fogo da fumaça ali das brasas ele exalava um odor suave um cheiro suave mas é interessante nós observarmos pode trazer por favor é que nesse texto não é um sacerdote não é um dos anciãos que está aparecendo com este incensário na mão quem aparece é um ser angelical o que não é muito comum por quê? porque geralmente eram os sacerdotes que apareciam mas lá no céu é um anjo que aparece com esse incensário e o que é que o texto diz? vamos ver o que é que acontece depois disso ele diz e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono então primeira coisa que nós devemos entender é que essas orações não são dos santos que estão lá no céu essas orações não é daqueles daquela grande multidão que João viu no capítulo 7 versículo 9 e por que eu posso dizer isso? porque no céu não haverá orações no céu não haverá necessidade de intercessões e por que professor nós podemos dizer isso? porque no céu não tem necessidade alguma aqueles que estiverem no céu já em corpos gloriosos incorruptíveis na presença de Deus livre de toda dor de todo sofrimento de toda angústia não haverá motivos para para ninguém fazer oração no céu nós já dissemos aqui em outros programas é só para para relembrar para reforçar aquilo que já sabe que você já sabe primeiro no céu não haverá necessidade de evangelização pregação do evangelho levar as boas novas no céu não haverá necessidade a evangelização é tarefa nossa enquanto nós estivermos aqui aqueles que já atravessaram a ponte aqueles que já estão lá do outro lado da vida eles não pregam mais o evangelho inclusive eu não sei se você lembra disso mas no capítulo de número 16 de Lucas versículos 19 a 31 lembra disso? que havia um homem rico e havia um mendigo chamado Lázaro que eles morreram foram lá para o estado intermediário você lembra? que coisa interessante aquele homem rico estava lá no Sheol Hades estava no lugar de tormento no lugar de sofrimento ele fez dois pedidos ao pai Abraão primeiro pedido ele disse assim manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a língua que eu estou em sofrimento Abraão disse não pode Abraão disse tem um abismo entre nós de forma que quem está aqui não pode passar para lá e quem está lá não pode passar para cá aí ele fez o segundo pedido ele disse rogo-te ao pai que o mandes mande quem? esse Lázaro mandes a terra para falar aos meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento que coisa interessante aquele homem rico que já havia morrido cuja alma e espírito já estava no lugar de sofrimento mas ele lembrou-se que ele tinha cinco irmãos se você deseja ler esse texto eu vou repetir a referência São Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31 então ele diz assim para que ele ele possa falar aos meus cinco irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento aí Abraão diz assim olha eles tem Moisés e os profetas ouçam-nos o que é que nós aprendemos que a evangelização pregar o evangelho é para quem está aqui na terra observe que Lázaro já havia morrido e não tinha mais como ele voltar para pregar o evangelho então no céu não haverá mais necessidade de evangelização segundo no céu não haverá mais dons espirituais Paulo deixa isso bem claro quando Paulo escreve a primeira carta aos coríntios capítulo de número 13 onde Paulo vai falar sobre a excelência a suprema excelência do amor capítulo 13 da primeira carta aos coríntios versículo de número 8 em diante veja o que Paulo diz o amor nunca falha mas havendo profecia serão aniquiladas o que é que Paulo está dizendo vai haver um momento que a profecia deixará de existir aí ele diz havendo línguas cessarão ou seja o dom de variedade de línguas também vai cessar havendo ciência ciência é o que é aqui o dom da palavra da ciência ele diz também vai desaparecer porque em partes conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito o que é vir o que é perfeito nós cremos assim vir o que é perfeito quando nós estivermos numa outra dimensão quando nós estivermos do outro lado da vida quando nós estivermos no céu na presença de Deus aí ele diz quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado então nós cremos também que no céu não vai haver necessidade de evangelização não vai haver necessidade de dons espirituais no céu não vai haver nem necessidade de ensino da palavra no céu nós não vamos precisar de escola dominical de curso de discipulado de seminários teológicos sabe por que? nós já vamos estar na presença de Deus nós já estaremos na presença de Cristo eu sempre digo isso em sala de aula que o céu é como se no céu as cortinas dos mistérios fossem abertas os mistérios serão revelados com certeza eu digo isso com muita tranquilidade e muita convicção que muitos textos bíblicos que nós temos dificuldade hoje de compreender no céu nós teremos o esclarecimento dessa verdade então no céu não vai haver nem pregação do evangelho não vai haver dons espirituais não vai haver ensino da palavra de Deus e eu posso dizer também que do céu não tem oração não tem intercessão veja que coisa interessante quando nós lemos a bíblia nós vamos perceber que nós temos três intercessores você sabia disso? primeiro intercessor é Jesus que está à destra de Deus lá em Hebreus capítulo 7 versículo de número 25 diz isso Hebreus capítulo 7 versículo 25 diz que Jesus está à destra de Deus e ele intercede por nós deixa eu ler esse texto capítulo 7 versículo 25 portanto pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles quem é que intercede por nós é Jesus em segundo lugar quem é que intercede por nós o Espírito Santo quando nós não sabemos falar quando nós não sabemos pedir clamar ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis capítulo 8 versículo 26 da carta ou da epístola aos romanos diz assim e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis então quem intercede por nós Jesus quem intercede por nós o Espírito Santo mas ainda a igreja primeira de Pedro capítulo 2 versículo de número 9 mas veja que coisa interessante eu não sei se você está acompanhando o raciocínio nós estamos dizendo porque nós nos deparamos com informação nesse texto o anjo estava com o incensário o anjo vai falar o texto vai falar sobre as orações dos santos vamos voltar o texto para nós vermos e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo o incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos é isso que eu quero que você entenda que esses santos aí não é a igreja não são os salvos que estarão lá no céu não esses santos são aqueles que estarão na terra nós vamos explicar sobre isso então estamos dizendo que no céu não vai haver pregação da palavra no céu não vai haver dons espirituais no céu não vai haver ensino no céu não vai haver orações hoje existe três grupos de intercessores vamos dizer assim já falamos sobre Jesus Hebreus capítulo 7 versículo 25 já falamos sobre o Espírito Santo Romanos 8 26 que intercede por nós com gemidos e desprimíveis e em terceiro lugar quem é que intercede a igreja primeira de Pedro né deixa eu ver se eu encontro esse texto acho que é capítulo 2 versículo de número 9 onde a palavra de Deus nos diz vós sois a geração eleita o sacerdócio real é isso mesmo primeira epístola de Pedro capítulo 2 versículo 9 diz assim mas vós sois a geração eleita quem? a igreja o sacerdócio real então uma das funções de um sacerdote qual era? era interceder a igreja está aqui na terra com esta missão de interceder guarde esta palavra que eu sei que essa palavra tem o endereço certo enquanto nós estivermos aqui na terra nós somos o sacerdócio real nós estamos intercedendo inclusive é o texto diz lá em Atos capítulo de número 12 que é a ocasião em que Pedro estava preso diz o versículo de número 5 Pedro pois estava guardado na prisão era guardado na prisão mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus então enquanto nós estivemos aqui na terra nós somos essa geração eleita esse sacerdócio real nós temos a missão nós temos a incumbência nós temos a responsabilidade de intercedermos uns pelos outros deixa eu encontrar outro texto é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo de número 2 primeira epístola a Timóteo veja o que Paulo diz escrevendo a Timóteo seu filho da fé estamos explicando que enquanto estivermos aqui na terra nossa missão é interceder pelos homens veja o que Paulo diz primeira epístola a Timóteo capítulo 2 versículo 1 ademoesto-te pois antes de tudo que se façam deprecações orações intercessões e ações de graças por todos os homens então veja nós temos que orar e interceder por todos os homens mas tem um grupo principal mais importante aqui que Paulo disse que nós devemos orar por ele diz assim pelos reis e por todos os que estão em iminência para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador então nós enquanto estivermos aqui na terra nós somos a geração eleita nós somos o sacerdócio real nós temos a missão de interceder Cristo está intercedendo a destra de Deus por nós que coisa interessante o Espírito Santo está dentro de nós que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nós temos essa missão de intercedermos de orarmos a Deus de intercedermos pelos homens mas que coisa interessante quando nós passarmos a ponte nós não podemos mais interceder inclusive você vai perceber isso lendo a Bíblia com muito respeito às pessoas de outra religião mas você que costuma fazer pedidos a Deus em nome de outras pessoas que não seja Cristo Paulo diz 1ª de Tibóteo capítulo 2 versículo 5 só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem então você veja por exemplo que nem Jesus e nem os apóstolos nunca ensinaram que nós deveríamos fazer pedido a Deus em nome de alguém Jesus nunca orou em nome de Moisés em nome de Elias em nome de Jeremias não nenhum dos apóstolos nunca fizeram oração por exemplo não há nenhum registro bíblico de que alguém tenha feito uma prece a Deus em nome da Virgem Maria por exemplo a nossa oração deve ser a Deus o Pai em nome de Jesus este é o modelo bíblico então nós vamos perceber no versículo de número 3 que o texto diz e foi lhe dado muito incenso para o porco as orações de todos os santos que santos são esses não é os que estão no céu mas aqueles que estão na terra sobre o altar de ouro que estão diante do trono então são os santos que estiverem na terra vejamos o que diz o versículo de número 4 diz e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus então o texto mostra isso claramente a fumaça do incenso eu não disse isso que o incensário era um lugar que colocava brasas com com especiarias aromáticas que essa fumaça trazia um odor agradável um cheiro suave agora estava subindo com as orações dos santos nós já falamos dos santos que estão aqui na terra aí você vai perguntar quem são esses santos se se a igreja foi arrebatada de quem são essas orações com certeza dos crentes que se converterem na terra no período da grande tribulação você pode perguntar então e haverá santos na terra durante o período da grande tribulação sim agora não é a igreja a igreja já foi arrebatada antes desse período tribulacional é a igreja foi poupada preservada da ira de Deus sobre a terra mas aqueles que vão se converter depois o rápido da igreja através de que da pregação dos 144 mil judeus nós já explicamos sobre isso capítulo de número 7 do livro do apocalipse então nesse período essas pessoas que se converterem durante esse período estarão enfrentando grandes perseguições tanto por parte do anticristo que é o líder político como do falso profeta que é o líder religioso então duas coisas irão ocorrer com os crentes que estiverem na terra perseguição e oração então veja virá perseguição por parte do anticristo observe capítulo 13 versículo 7 diz isso foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los observe capítulo de número 6 versículo 9 havendo aberto o quinto selo vindo embaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus capítulo de número 7 versículos de 9 a 14 fala desse grande número de de crentes que serão mortos essa grande multidão que será morta então duas coisas que vão ocorrer durante a grande tribulação a perseguição aos crentes aos servos de Deus mas haverá também muitas orações vamos ver o texto mais uma vez capítulo 8 versículo 4 e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus então você vai perceber que pelo menos duas vezes no livro do apocalipse João faz menção às orações dos santos que chegam à presença de Deus observe não só capítulo 8 versículo 4 mas também o capítulo 5 versículo 8 vamos ler capítulo 5 versículo 8 diz assim e havendo tomado o livro os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos então é mencionado duas vezes capítulo 5 versículo 8 e capítulo 8 versículo 4 a oração dos santos e que privilégio para nós né é saber que as nossas orações elas não ficam aqui na terra esse é o sentido quando diz que as orações subiram com a fumaça do incenso o que significa isso professor é que as nossas orações elas não ficam aqui na terra elas chegam a presença do Deus todo poderoso inclusive eu gostaria de relembrar aquilo que você já sabe nós já dissemos aqui em outras ocasiões sem dúvida este é um dos maiores privilégios da vida cristã é o privilégio que nós temos de dobrar os nossos joelhos de elevarmos os nossos pensamentos ao trono da graça e pela fé nós adentrarmos na presença de Deus talvez você seja uma pessoa pobre talvez você seja uma pessoa que não tem influência talvez você não tenha amigos que tenham posições privilegiadas ou de destaque talvez você até esteja se sentindo alguém sozinho no mundo mas eu quero te dizer a luz da bíblia sagrada que quando nós dobramos os nossos joelhos e pela fé adentramos a presença do Deus Todo-Poderoso nós estamos falando com aquele que controla o universo como aquele que é criador sustentador provedor e mantenedor de todas as coisas e o melhor de tudo é saber que as nossas orações elas não ficam aqui na terra elas sobem elas chegam ao trono da graça vamos reler mais uma vez o versículo 4 e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus finalmente o versículo 5 que é o último texto que nós vamos explicar hoje mas antes deixa eu explicar algo aqui veja que coisa interessante esse texto esse assunto que nós estamos estudando veja o título aí a abertura do sétimo selo então que coisa interessante nós dissemos que são três séries de juízos sete selos sete trombetas e sete taças e veja que na abertura dos seis selos houve julgamento houve juízo vamos relembrar houve a falsa paz houve mas logo depois veio a guerra logo depois veio a fome logo depois veio a morte depois veio o martírio dos santos os santos que foram martirizados depois a ira de Deus sobre a terra a ponto dos homens clamarem dizendo aos montes e aos rochedos caí sobre nós escondem-nos da ira do cordeiro daquele que está sentado no trono então claro que na ocasião da abertura do sétimo selo teria que vir algum tipo de juízo também algum tipo de julgamento e onde está o juízo ou julgamento no capítulo de número 8 agora no versículo 5 abre o texto para nós lermos por favor diz assim e o anjo tomou o incensário aquele incensário lá que estava cheio de brasa ele encheu de fogo lá do altar e lançou sobre a terra então que coisa interessante é como se fosse o resultado das orações diz assim e lançou sobre a terra e ouve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos eu posso dizer como resposta das orações dos santos os santos que estavam sendo perseguidos da terra clamando orando a Deus a oração chegou lá o anjo lançou fogo sobre a terra e houve trovões e houve relâmpagos e houve terremotos como sinais de advertência do julgamento de Deus que se aproxima então com certeza essas orações dos santos mencionadas aqui no capítulo de número 8 dos santos que aqui na terra durante a grande tribulação eu já disse não é igreja é os santos que estiverem na terra vão estar clamando orando suplicando buscando a Deus e como resposta às suas orações o anjo vai lançar fogo sobre a terra e virão trovões relâmpagos e terremotos o crepúsculo do mundo pode acontecer a qualquer momento e as profecias do apocalipse vão se cumprir desvende cada capítulo do livro mais enigmático da bíblia estudo do apocalipse como você nunca viu do livro do livro do livro Obrigado.